Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa com um presente inusitado. A relação entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa atingiu um novo nível de criatividade e diversão quando Bruna presenteou seu namorado com uma câmara espiã de presente corriqueiro, sem motivo aparente. A brincadeira foi realizada de forma espontânea e o casal compartilhou risos enquanto testavam a novidade em sua casa. No dia-a-dia de um relacionamento, muitas vezes é importante encontrar maneiras de surpreender e alegrar o parceiro. Bruna Gomes decidiu fazer isso de uma forma única e inesperada ao presentear Bernardo Sousa com uma câmara espiã. A ideia de espioná-lo 24 horas por dia com a câmara surgiu como uma brincadeira, mas rapidamente se transformou em uma experiência divertida para o casal. Sem uma ocasião especial para comemorar, Bruna entregou o presente a Bernardo de forma casual, sem revelar o que estava dentro da embalagem. Quando Bernardo abriu o presente, ele encontrou a câmara espiã, que Bruna habilmente prendeu em seu pescoço. O sorriso surpreso de Bernardo foi imediatamente seguido pela curiosidade de testar a novidade. Com a câmara espiã ligada, Bernardo explorou a casa enquanto Bruna acompanhava a transmissão ao vivo, em seu smartphone. A experiência divertida de espionar, o parceiro revelou-se uma maneira única de compartilhar momentos engraçados e fortalecer ainda mais o relacionamento. Às vezes, é importante quebrar a rotina e encontrar maneiras criativas de se conectar, disse Bruna. Este presente corriqueiro se transformou em uma experiência única que estamos ansiosos para continuar explorando juntos. Bernardo acrescentou, fiquei surpreso quando abri o presente, mas agora estou adorando a ideia de usarmos essa câmara em nosso dia-a-dia. É uma forma engraçada de compartilharmos nossas vidas. O casal planeja continuar usando a câmara espiã em suas atividades cotidianas, tornando cada momento uma oportunidade para se divertirem juntos. Bruna e Bernardo provaram que, mesmo sem uma ocasião especial, é possível manter a chama da criatividade e diversão acesa em um relacionamento.